Música Oh, lena bonita, vem me consolar Sem você, mulher, eu não vou ficar A memória de hoje eu vou te buscar Eu vim nesse mundo pra te adorar Se você me ama, não me faz assim Venha cá, meu bem, que faz um carinho Não deixou sofrer, tenha dor de mim As suas palavras são tão cariose Essa sua pele parece uma rosa Venha cá, meu bem, morena luxuosa E eu vou querida, eu vou falar Me faça carinho, ó minha querida Você é a meu lado, não encontro sair A você, mulher, toda minha vida Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, nunca vou Esses seus cabelos é minha paixão Te faço pedido, não corte ele não Se você cortar, é uma perdição Morena bonita do meu coração Este nosso amor é uma beleza Você é ao meu lado, é uma riqueza E nós dois te amar, é uma riqueza E nós dois te amar, é uma riqueza